Música Estamos de volta com você nesse dia e hoje nós estamos com a palavra de Deus Ela é uma palavra tremenda porque primeiramente é dele E essa palavra ela fortalece o nosso coração Tempo gastado com Deus é um tempo investido, é um tempo que tem retorno positivo É um tempo muito especial e nesse momento que você está exposto e você está com a palavra, lendo a palavra Sendo alimentado pela palavra de Deus, nunca menospreze porque é um tempo também não só de crescimento Mas também de renovo, um tempo onde você se torna sensível Porque a palavra de Deus diz em Isaías 55 que ela nunca retorna vazia Ela nunca volta para Deus vazia Sem que primeiro ela cumpra o propósito dela E qual é o propósito dessa palavra? É transformar você, é curar você, é libertar teu coração É fazer você abrir o teu entendimento Então ela vai cumprir isso hoje, amém? Então hoje abre o teu coração para esta palavra E nós vamos hoje juntos Dar uma olhada aqui neste salmo Que é o salmo 34 E é um salmo de Davi É um salmo muito lindo Que ele fala aqui Provai que o Senhor é bom Não é? E nós temos que realmente fazer isso Provar Muitas vezes tem pessoas que não sabem como Deus é maravilhoso Porque não dão uma chance Não falam, não buscam Deus Não se entregam a Ele Não experimentam Aqui está falando provai Experimente E veja que Deus é bom E aqui ele começa dizendo o seguinte Olha só que tremendo aqui o primeiro versículo É Bendirei o Senhor em todo o tempo O seu louvor estará sempre nos meus lábios Eu vou bendizer ao meu Deus em todos os momentos da minha vida O seu louvor continuamente estará na minha boca Olha que tremendo Continuamente E isso quer dizer De uma maneira constante e contínua E muitas vezes os nossos dias A nossa vivência Nem sempre é uma vivência Constantemente estamos felizes Ou constantemente estamos, não é? Com tudo caminhando Indo assim a mil maravilhas Como a gente gostaria Tem momentos de tristeza Tem momentos de dor Tem momentos de perplexidade Momentos de desânimo Momentos de cansaço Momentos onde você pensa Será que Deus está comigo hoje? Porque eu estou sentindo assim Tão pra baixo A minha vida está assim Sabe? Eu estou esperando em algo E não acontece E demora E será que Deus está presente? E olha o que ele diz aqui Eu vou louvar ao Senhor Independente Se o meu milagre veio ou não Se aconteceu algo bom ou não Se eu estou cansada ou não Desanimada ou não O seu louvor continuamente Estará na minha boca Eu vou louvar ao Senhor sempre Olha que tremendo Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor Em todo tempo Em todo tempo Tempo bom Tempo mal Tempo difícil Tempo de bonança De coisas boas E tempo onde as coisas Não estão tão boas E é isso que é importante Hoje você e eu entendermos Que Deus continua sendo bom Mesmo quando você está passando Por um mau tempo Deus continua fiel Mesmo quando você está passando por um momento De você estar perplexo Está desanimado Cansado Se sentindo para baixo Deus continua sendo fiel Sendo verdadeiro Sendo bom Sendo tudo o que ele sempre foi Na tua vida E na minha Por isso nós temos que entender isso Nós vamos bem dizer Louvar Magnificar Entronizar Dar glória e honra A ele Em todo o tempo Em todos os momentos Eu não sei como é que você acordou Hoje para esse dia Pode ser que você está Diante de uma circunstância Dolorosa Quem sabe você está Diante de uma situação Vergonhosa Aonde voltou um cheque Aonde você está devendo um dinheiro Aonde você não tem como pagar Aonde você está preocupado Que o teu nome Talvez já esteja Ali Não é Num lugar que é complicado Você depois tem que lá Tirar o teu nome E você pode hoje Estar passando Por alguns Uma necessidade Eu não sei qual é Mas a palavra do Senhor Hoje é para você E para mim Está dizendo Louve a mim Em todos os momentos Maus e bons Frio ou calor Momento de muita fartura Ou escassez Momento onde você sente Minha presença Nitidamente Momento onde você Está ali Somente Na minha presença Diz o Senhor Mas não sentindo A minha presença Porque nem é todo momento Que você sente A presença de Deus Ele está com você Mas tem momentos Que você Se sente só Mas Deus está falando Bendizei o meu nome Em todos os tempos E quem está dizendo isso É o próprio salmista Que bendizia Que cantava Ele fala Eu bendirei O teu nome O Senhor Em todo o tempo O seu louvor Estará Sempre Continuamente Nos meus lábios Mesmo Nos momentos De caverna Mesmo No vale Da sombra Da morte Mesmo Nos momentos De incerteza Mesmo Nos momentos De dor Eu vou Louvar Bendizer O nome Do meu Deus É uma decisão E que hoje Você faça Essa decisão Tudo na vida É uma decisão Você decide E você vai E você vai decidir Também Que Deus Será louvado Da tua vida E da minha vida Nós somos Aqueles que Entregam honra E glória E louvor Da nossa boca Da nossa vida Então não calha A tua boca Continue Você vai determinar E dizer Eu vou Bendizer O Senhor Em todos Os tempos Em todos Os momentos Da minha vida Inclusive hoje Nesse dia Nesse momento Aonde eu estou Incerta Aonde eu estou Com medo Aonde eu não sei Sobre o que vai acontecer Com o meu amanhã Aonde eu estou Um pouco Assim Preocupada Mas eu vou Bendizer E louvar O nome Do meu Deus Porque ele é Meu Deus Ele é o meu Pai Ele é o meu Redentor E ele vive Na minha vida Amém Olha só a continuidade Deste salmo Estamos refletindo hoje No salmo Trinta e quatro E ele diz assim Gloriar-se-á No Senhor A minha alma Os humildes O ouvirão E se alegrarão A minha alma Vai se gloriar Em quem? No Senhor Ele é o motivo Da minha alegria Ele é o motivo Da minha esperança Ele é o motivo Da tua alegria Ele é o motivo Da tua esperança Ele é o motivo Da tua glória Ele é o motivo De você cantar E louvar E esperar Porque aqueles que esperam No Senhor Não vão ser confundidos Se quiser estar em outro salmo Mas aqui está dizendo Para você E para mim Gloriar-se-á No Senhor Vai gloriar Nele A minha alma Eu vou gloriar Nele No meu Senhor Os humildes O ouvirão E se alegrarão Engrandecei o Senhor Comigo E todos A uma Lhe exaltemos O nome Interessante esse verbo Aqui Engrandecei o Senhor Não é que você vai fazer Deus grande Não tem como Deus é Ele é Ninguém Né Pode nem se ousarem Não é questão de você Fazer ou não É você Ver Deus É a tua ótica De Deus Engrandeça Ele No teu coração Entronize Ele Como sendo O todo poderoso Deus Na tua vida É o que Ele é É Ele que te levantou Hoje Que te deu-se fôlego De vida É Ele que te está Trazendo mais perto De Ele É Deus que Atrai-nos A estar Perto Dele Então hoje Esse Deus poderoso Maravilhoso Ele Deve ser Engrandecido Na tua vida E todos Exaltemos O nome A uma Cada um Cada pessoa Todos que tem Que podem respirar Que tem fôlego De vida Vamos Dar a Ele Toda a honra E toda a glória E todo O louvor Veja o que diz O versículo 4 Busquei o Senhor E Ele me acolheu Livrou-me De todos Os meus Temores Hoje você pode Buscar ao Senhor E pode ter Toda a certeza No momento Que você Buscar Ele Ele vai Te acolher Deus não rejeita Eu estava Hoje de manhã Comentando com o meu esposo Inclusive Ele que falou Para mim Essa passagem Que eu vou te citar Agora Que está Em Isaías Se não me engano 42 Que Ele não Quebra a cana Que já está Quebrada Ele não vai Já e faz Ah sabe uma coisa Está quebrada Não presta Vou jogar fora Ele nem também Põe o final Naquele Paviozinho Que está fumegando Sabe aquela velhinha Aquele Aquela Última chama De fumaça Que nós temos A tendência De pegar e falar Deixa eu Dar uma apertadinha Aqui para acabar Com essa fumacinha Mas Ele não faz isso Ele não Coloca o finalzinho Ele não Quebra aquilo Que já está Ele repara Ele levanta Olha que tremendo Então hoje Quando você vira Ele Venha com esse pensamento Do Salmo 34 Versículo 4 Busquei o Senhor E Ele me acolheu Ele vai te acolher E mais do que te acolher Ele vai livrar você Dos teus temores É isso que nos impede De viver uma vida plena Muitas vezes Eu acho que Eu creio Eu acho não E nem Eu creio Que o pior vilão Que rouba Nossa alegria plena É o pecado Mas quem sabe Hoje não é o pecado Que você está lidando Você está aí Com a tua vida Diante de Deus Mas você pode Estar com medo Algum tipo de temor Algum tipo de Sabe Preocupação Que está roubando Que está roubando o teu foco Que está tirando Você assim Sabe Meio que do sério E você está preocupado Olha o que diz a palavra Do Senhor Para você hoje Busque o Senhor Busquei o Senhor Ele me acolheu Ele me acolheu E quando ele me acolheu Ele livrou-me De todos os meus temores Me livrou de todos os meus medos Temor de morte Temor de fracasso Temor do amanhã Temor de escassez De faltar Temor Sabe De algo que você está preocupado Ele é fiel E quando você busca ele Quando você Vai pra ele Quando você busca o Senhor Ele te acolhe Ele pega você Ele Envolve você nos braços dele E ele te livra De tudo aquilo Que te traz Preocupação É interessante Que uma palavra de Deus Ela é tão rica Mas não somente Ela é rica Como ela também É tão coerente Quando eu leio esses versículos aqui Vem a minha memória Outros que parecem com eles Porque a Bíblia Ela se completa Ela é Ela é uma harmonia Não é? Quando eu estava pensando aqui Busque o Senhor E Ele te acolhe Eu estava pensando Naquela passagem Do Salmo 55 Versículo 22 Lança o teu fardo Sobre o Senhor E Ele te susterá Ele te acolherá Jamais permitirá Que o justo Seja Abalado Então hoje Você não vai ser abalado Parece que as coisas Estão indo de mal a pior Mas você vai Buscar o teu Deus E Ele vai te acolher E quando Ele te acolher Ele vai livrar você De todos esses temores Porque temor Tem a ver com coisa desconhecida O temor é amanhã Você já viveu amanhã? Não Então você já está com medo Dele Sem nem experimentar Ele Nem viveu E já está com esse temor Mas Deus Já está no teu amanhã Deus não está Deus não Não cabe no tempo Ele está além do tempo Deus já sabe Todas as coisas Que vão acontecer amanhã Você está entendendo? Então quando você chegar No teu amanhã Quem vai te encontrar? Deus Ele está lá Esteve com você ontem Está com você hoje Estará com você amanhã Por isso você pode dizer isso Com toda propriedade Eu busquei ao Senhor Ele me acolheu E Ele me livrou De tudo aquilo que me traz medo E me traz temor Contemplai ao Senhor E sereis iluminados E o vosso rosto Jamais sofrerá vexame Contempla o Senhor E você não será Envergonhado O teu rosto Jamais sofrerá vexame Você nunca passará Por vergonha Constrangimento Publicamente Envergonhado Não Porque Deus Não vai permitir isso Você pode ser afrontado Todos nós somos E todos nós somos Muitas vezes Abatidos Porém não destruídos E aqui Ele está dizendo Claramente Você vai Contemplar Chegar perto E o seu rosto Jamais sofrerá vexame Clamou este aflito E o Senhor O ouviu E o livrou De todas as suas Tribulações É interessante Como tem alguns verbos Que nós temos que anotar aqui E temos que deixar bem claro Hoje pra você e pra mim Clamou este aflito Ao Senhor Clamou Chamou pelo Senhor Clamou pelo nome dele Falou o nome dele Buscou ao Senhor Clamou a ele Clamou este aflito E o Senhor Ouviu Amém É isso que Deus quer hoje Ouvir o teu clamor Ouvir você Clamar por ele Falar Deus Eu preciso de ti Falar Deus Eu não vou Conseguir Vencer este dia Se não for pela tua Presença Na minha vida Deus Eu preciso do teu amor Da tua graça Da tua Da tua presença Do teu poder Da tua misericórdia Da tua boa mão Na minha vida Para eu poder Chegar até o final Desse dia Para eu poder Conseguir vencer E é isso que ele está Falando aqui Clamou este aflito Ele está dizendo aqui Que ele estava em aflição Em momento de Incerteza De dúvida De medo Ele clamou Porém Quando ele clamou Ele foi ouvido E o Senhor Ouviu O meu Clamor E me livrou De toda As Ele livrou O clamou E de todas As tribulações O livrou Clamou este aflito E este aflito Claro É Davi aqui Ele foi Liberto Hoje eu quero dizer algo Para você Uma das estratégias Do inimigo É nos isolar A segunda Estratégia dele Isolar Eu quero dizer É você Ele tirar você Do convívio Dos irmãos Tirar você Da casa de Deus Isolar você Para você ficar Em casa Para você ficar Triste Para você ficar Sem fazer aquilo Que Deus tem Para você fazer Sem você estar Na casa de Deus Ele quer te isolar E a segunda Coisa Eu estava vendo Aqui Nesse versículo Aqui A primeira É esta Ele quer Isolar você Segundo Ele quer Calar você Ele não quer Que você Clame por Deus Ele quer Que você Simplesmente Fique aí Tão Assustado Tão Perplexo Tão Sabe Triste Abalado Que você Fique Mudo Que você Fique Talvez até Conformado Com essa situação Ah eu Eu tenho que Passar mesmo Ficar quietinho No meu canto Não Fique quieto No teu canto Você vai Primeiramente Estar na casa Do senhor Segundo Você vai Clamar Pelo nome Do senhor Você pode Estar Aonde Você Estiver Eu não sei Aonde você Está Mas Deus Sabe Eu estou Olhando Para dentro De uma Câmara Eu não Vejo Com quem O Espírito Santo Está Falando Mas Deus Está Falando Com você Hoje Para você Abrir tua Boca E você Começar A falar Com ele Clamar Pelo Nome Dele Ele tem Nome O nome Dele É Deus E se Você Tem Intimidade Com ele Pode Chamar Ele De Pai Ele É teu Pai Ele É teu Deus É O teu Senhor E Ele Quer Que você Clame O teu inimigo Não quer Que você Clame Quer Que você Fique Quieto Mudo Calado Porque ele Sabe Que no Momento Que você Começar A clamar Deus Vai Lhe Ouvir E Deus Vai Agir A teu Favor Ele Tem Nome Clame Pelo Nome Dele Fale O Nome Dele Busque Ele Diga Em alta Voz Sabe Aonde Você Estiver Eu Não sei Onde Você Está Você Pode Estar Num Hospital Hoje Mas nessa Cama De Hospital Você Pode Clamar Pelo Nome Do Senhor Nesse Lugar Onde Você Pode Estar Preso Quem Sabe Numa Penitenciária Numa Cadeia Numa Delegacia Você Pode Clamar Clamar Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Ele Vai Te Ouvir Você Pode Estar Dentro De Uma Casa E Se Sentindo Preso No Teu Lar Clame Ao Senhor Ele Vai Te Ouvir Você Pode Estar Em Qualquer Lugar Você Pode Estar Numa Cama Num Leito Triste Pra Baixo Você Vai Abrir Tua Boca E Você Vai Clamar Clamou Este Aflito E O Senhor O ouviu Porque Deus Ouve E Deus Livra Você Das Tuas Tribulações Agora Você Tem Que Fazer A Tua Parte Deus Vai Fazer A Parte Dele A Tua Parte E A Minha É Clamar Para Este Deus Falar Com Ele Dirigir A Nossa Voz O Nosso Clamor O Nosso Desejo A Nossa Esperança Sabe O Nosso Anseio Tudo A Ele E Fale Abra Tua Boca Não Deixe O Inimigo Te Calar Ele Quer Você Calado Perplexo Você Vai Quebrar Esse Gelo Quebrar Essa Esse Momento De Perplexidade Com Teu Choro Com A Tua Boca Você Vai Chegar Para Deus E Falar Deus Eu Preciso De Ti Hoje Deus Eu Dependo De Ti Hoje Deus Tu és A Minha Esperança Tu és A Minha Glória Tu és O Meu Refúgio Tu és A Minha Fortaleza Tu és A Minha Segurança Tu és O Meu Deus Tu és O Meu Tudo Tu és O Meu Perdão Tu és A Minha Vitória Deus Estou Aqui É isso que você vai falar hoje Você vai clamar Abra tua boca Não deixe o inimigo te calar Não permita isso Saia Desse estado Sabe De choque E você vai começar agora A clamar pelo nome do Senhor Clamou este cansado Este aflito Esse miserável Esse que estava para baixo Ele clamou Ele abriu a boca E começou a clamar A orar A buscar Deus A falar com Deus E Deus ouve Deus tem ouvidos A Bíblia fala isso Ora Aquele que fez ouvidos Não ouve Aquele que fez os olhos Não vê Aquele que fez a boca Não fala Então ele tem ouvidos Ele lhe ouve Mas tu tens que clamar Amém Esta é hoje a palavra do Senhor Ao teu coração No Salmo 34 Tem mais ainda Nós estamos aqui No metade dessa passagem E ele está dizendo Clama Porque o Senhor ouve E o Senhor livra De todas as suas Tribulações Para você hoje Essa palavra Você que está Tribulado Você que está Cansado Oprimido Deus tem essa palavra Poderosa Para o teu coração Hoje Pensando em você Ele permitiu Que o salmista Escrevesse Ele inspirou o salmista Para escrever Esse salmo Para você hoje Para você clamar E o poder dele Está sobre a tua vida Libertando e livrando você Das tuas tribulações É Deus Somente Ele Ele é o nosso tudo Amém E ele quer que Você e eu Reconheçamos isso Amém Sabe Deus já sabe disso Mas você tem que saber Você e eu Temos que reconhecer O problema não está em Deus O problema está em nós A boca é nossa Nós temos que clamar Nós temos que reconhecer A grandeza e o poder Deste Deus maravilhoso Sobre as nossas vidas Amém Nós vamos agora Para um breve intervalo E nós vamos voltar com você Na meditação Reflexão Deste poderoso salmo Salmo 34 Eu vou rapidinho Daqui a pouco mais Eu volto com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Passe Deus Para mim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti